A grande esfinge teria sido esculpida há 12, 500 anos, quando o local era cercado por uma grande floresta tropical, segundo o estudioso Goiás News Notícias. Semas de longa. Vamos para a notícia. YouTube, os historiadores e autores de um livro controverso a ser publicado acreditam firmemente, que há uma forte possibilidade de que uma segunda grande esfinge permaneça enterrada. No Planalto de Gizé sugerem que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída milhares de anos antes do que se pensava, e não pelos antigos egípcios. Dois historiadores questionaram se os antigos egípcios construíram a Grande Pirâmide de Gizé e a Esfinge. Eles acreditam que esses monumentos podem ter sido construídos por uma civilização perdida que existiu na Terra e que ainda não identificamos até hoje. Os autores de um próximo livro que investiga a única maravilha remanescente do mundo, antigo lançam dúvidas sobre o pensamento convencional de que foram os antigos egípcios, que construíram as Pirâmides de Gizé por volta de 2.500 Aki. Os dois historiadores de R. Cannon e Malcolm Ultiton afirmam que a Grande Esfinge de Gizé, posicionada em frente às pirâmides, deve ter sido esculpida em uma rocha natural muito antes que qualquer areia cobrisse a área, o que significa que naquela época, muito tempo atrás, a área era fértil e verde. Em entrevista ao Expressuque, o SR Cannon disse, a Esfinge deve ter sido esculpida quando não havia areia ali, você não pode esculpir uma rocha quando ela está sob areia, isso tudo ocorreu há cerca de 12 mil anos e os egípcios não estavam lá. Isso significaria, de acordo com a pesquisa de vários especialistas, que a Grande, Pirâmide e a Esfinge foram construídas até ao menos 12.500 anos e poderiam estar ali antes do início da Idade do Gelo, a significativa diferença de tempo significaria que as enormes tumbas não foram construídas pelos antigos egípcios, de acordo com o SR Cannon, o historiador. Embora ainda não totalmente convencido, acredita que essas estruturas maciças podem ter sido construídas há muito tempo por uma antiga civilização avançada, que existia em algum lugar da região, talvez a Atlântida, que acabou sendo consumida pelo grande dilúvio. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama, Magalu Jorge Rafaela, a outra, é a loja, Amazon, link logo, abaixo da descrição, boas, compras. Sr. Cannon disse, fiz algumas pesquisas e existe uma linha direta das pirâmides para um, continente submerso com uma montanha no mar e na montanha do mar, existem dois pináculos, que lembram as pirâmides, pode ser a Atlântida. Quando a Atlântida fundou eles foram para outro lugar, provavelmente o Egito e eles tinham a tecnologia para construir aquelas estruturas. Não há mais ninguém que poderia ter feito isso, os antigos que conhecemos não tinham tecnologia suficiente, apesar das terias convencionais de como os antigos construíram as pirâmides, nenhuma. Explica 100% sem deixar perguntas. Ninguém sabe quem ou o que estava lá 12 000 anos atrás. As três pirâmides menores de Gizé provavelmente foram construídas pelos egípcios, pois, poderiam ser construídas pelo homem. No entanto, é difícil imaginar que as três maiores pirâmides, que tem 2.250, 000 blocos e alguns deles pesando até 250 toneladas, tenham sido construídas pelos egípcios. Seria extremamente difícil até movê-los por pequenas distanzias com todo o equipamento que temos hoje, então eles provavelmente foram feitos por alguma civilização mais avançada que os egípcios antigos. As palavras do SR, Kannon e outros que levantaram dúvidas sobre os egípcios e a construção das pirâmides, encontraram uma parede de tijolos pelas autoridades egípcias que mantêm os antigos, egípcios como os únicos e verdadeiros construtores das pirâmides. Segundo a esfinge, reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção de comentários, logo abaixo, até a próxima e obrigado por assistir. Além da ideia de que as pirâmides não foram construídas pelos antigos egípcios, os autores argumentam que há uma grande chance de haver uma segunda esfinge no planalto de Gizé. Obrigado. Obrigado.